Senhor, protege a minha família Meu lar vem encher de amor, de alegria E vem trazer-nos a graça do perdão, ó Senhor Faz do nosso lar um templo de amor Derrama, Senhor, tuas bênçãos Derrama, Senhor, sobre nós A paz que dissipa o rancor Vida nova nos traz Abençoe a nossa família, Senhor Canta! Derrama, Senhor, tuas bênçãos Derrama, Senhor, no meu lar Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré Nos une na dor Nossas forças Ele faz É, Senhor Carlos Cruz, bom dia, Carlos Sou bem, São Paulo, bom dia Deus abençoe, tudo bem? Graças a Deus, tudo bom? Tranquilo, graças a Deus Que música linda do Padre Reginaldo Mazzotti Padre Reginaldo Porque hoje queremos abençoar nossas famílias É dia da Sagrada Família, Galo Joaquim, bom dia É, Joaquim, hoje é dia da Sagrada Família de Nazaré É, quando o Natal cai no domingo, em vez de celebrar naquele domingo Porque quando não cai no domingo o Natal O domingo que ocorre entre Natal e Ano Novo é o domingo da Sagrada Família Mas esse ano o Natal cai no domingo, então Na sexta-feira que sucede o Natal A gente se lembra da Sagrada Família Jesus, Maria e José Nossa família você é Consagre também a sua família A Sagrada Família de Nazaré E vai derramando bênção, Senhor Derrama Derrama sobre nós, nossa família Abençoe a nossa casa Agora, pense em cada membro da sua família E já vai consagrando Nossas forças Para que reine o amor, a paz da sua família também no seu lar Derrama, Senhor Derrama, Senhor, tuas bênçãos Derrama, Senhor, sobre nós A paz que dissipa o rancor Vida nova nos traz Ah, que seja um derramamento Cheio de desafios também Mas de tantas bênçãos A gente quer agradecer Então o tema do programa de hoje é esse Obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Pela família, por tudo Obrigado, Senhor Porque é a Sagrada Família Pela família, por tudo Obrigado, Senhor Carta aos Colossenses Hoje, a Bíblia está desse lado Hoje aqui, ó A palavra de Deus está aqui Escondidinha? Não, está aqui Está aqui perto da imagem de São Francisco de Assis Daqui a pouquinho a gente vai abrir na Carta de São Paulo Aos Colossenses Capítulo 3 Versículos 12 a 21 Vai falar das virtudes da família As virtudes da sua família e da minha Da Sagrada Família A gente olha para a Sagrada Família E quer também que tê-la como modelo Da nossa vida em família Ô gente, hoje é dia 30 de dezembro de 2022 O único da nossa história Concluindo, falta Estamos às portas do ano novo Hoje é dia da Sagrada Família Você já ouviu E já se entregou Também entregou a sua família A intercessão da Sagrada Família de Nazaré Uma escola Dizia o Papa Paulo VI As lições de Nazaré As lições da Sagrada Família Uma lição de vida Uma lição de silêncio Para ouvir a voz de Deus Uma lição de trabalho Porque Jesus aprendeu também Ofícios manuais na Carpintaria de São José Uma lição de fé Uma lição de obediência A vontade de Deus Todas as lições Que nos vêm dessa Sagrada Família Sejam aprendidas por nós Sejam vividas pela gente Como família Somos família na terra Seremos um dia Família no céu Para fechar esse ano Com muitas bênçãos Falta muito pouco Minha gente Estamos há Um dia praticamente Do ano novo de 2023 Estamos nos despedindo de 2022 E já com a contagem regressiva Para 2023 O coração já vai batendo acelerado Hoje é um dia então De dizer Obrigado Senhor E eu pessoalmente Quero dizer obrigado Obrigado a você Que esteve conosco Está com a gente E sempre nos acompanhando Aqui pela TV Evangelizar Rezando pela gente Em 2170 cidades Brasil afora Mas onde a gente Onde a gente nem sabe Que chega um sinal aberto Via satélite da TV Evangelizar Pessoal que acompanha Pelas parabólicas digitais Pessoal que acompanha Pelo aplicativo São aproximadamente 2 milhões de downloads Pessoal que acompanha Pelo facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial E você que acompanha Pelo Youtube Galo Joaquim Será que o povo Está com a gente no Youtube? Joaquim de Deus Tem uma galera Tem uma multidão Com a gente no youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Que lindo gente Obrigado por tanto carinho Olha só Quanta gente conosco A Aline Raquel Lopes Ferreira Bom dia Deus abençoe a minha família A Ineide Duarte Lima Bom dia padre A paz e a bênção E a sua bênção Amém minha irmã A Carmen Lúcia dos Santos Rosa Bom dia padre A sua bênção Que Deus abençoe você sempre E feliz ano novo Oração por mim Minha família hoje A Thais Paula Está mandando bom dia Para a gente A Elza Lúcia da Cunha Avelino Alegrias Gilson Camilo Bom dia Obrigado senhor Obrigado pela minha família E por mais este ano De 2022 Enfim Tem uma turma Com a gente Obrigado E vai mandando seu recado Vai mandando seu pedido De oração também Ó Galo Joaquim Dá uma olhada Joaquim vem comigo aqui Joaquim você está atento Está atento Joaquim Joaquim Será para que Que tem isso aqui Hoje no programa Será porque Que essa máquina O que ela está fazendo Aqui hoje será Será que a gente Vai usar ela Claro que a gente Vai usar Deixa eu Já vou dar O significado dela Bem pertinho Aqui da imagem Da Sagrada Família A gente É um triturador De papel Gente Mas ele tem um simbolismo Muito especial A gente vai colocar aqui Para realmente jogar Fora da nossa vida Aliás é um costume Que muitas nações Tem os italianos Por exemplo Na noite do Réveillon Eles jogam pela janela Aquilo que não vão ocupar mais Aquilo que está atrapalhando Que está incomodando Na família Na casa De repente Está até tomando um lugar lá Eles jogam pela janela É perigoso passar pelas ruas Na noite de Réveillon Em alguns vilarejos Do interior da Itália É uma tradição Muito antiga E nós vamos triturar Algumas coisas aqui Quer ver como é que vai ser? Quer ver como é que vai ser? Dá uma olhada Vem comigo aqui então Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu vou dar um exemplo Embaixo do nosso chapéu aqui Aliás hoje Como nós somos o bom dia Bem daquele jeitão Caipira Eu vou botar meu chapéu aqui também Depois eu tiro o chapéu Ó Eu vou pegar a primeira Olha aqui Vem comigo aqui Vem comigo Vem comigo Dá uma olhada O que está escrito aqui? Desânimo Desânimo Meu Deus do céu Que palavra terrível Mas sabe o que a gente vai fazer Com o desânimo? Sabe o que a gente vai fazer? Dá uma olhada Dá uma olhada Está escutando o barulhinho? Tchau desânimo Tchau desânimo Fica aí Fica no passado Já está triturado E assim por diante Vai colocando também Vai mandando para a gente No youtube.com Barra tv evangelizar oficial Aquelas palavras Aquilo que você quer Realmente Triturar na sua vida Jogar fora da sua vida Tirar do seu coração Tirar da sua família Tirar da sua vida cristã Da sua vida Também profissional Social Enfim Escreva para a gente Youtube.com Barra tv evangelizar oficial Já tem mais uma aqui Que a gente vai triturar Daqui a pouquinho Vai mandando para a gente Porque hoje a gente quer Entrar no ano novo Entrar Nesse ano de 2023 Cheio de bênçãos E de graças Tem as palavras De propósito aqui também Do novo ano A gente daqui a pouco Vai sortear mais algumas Aqueles propósitos que a gente tem Está aqui ó Bem no pezinho De São Francisco de Assis Para que seja um propósito E vários são os propósitos Ao finalizar o ano Ao começar Um novo ano Deus abençoe Sobretudo hoje A sua A nossa E a minha família Carlos Hoje é dedicado a família Vamos voltar nesse refrão Derrama Senhor Muitas bênçãos Sobre nós E as nossas famílias As nossas casas Derrama Senhor Tuas bênçãos Derrama Senhor Sobre nós Com imagens de onde? A paz que desce No Paranhão Bom dia Caxias Terra de Gonçalves Dias É Joaquim 24 graus em Caxias Agora Derrama Senhor Tuas bênçãos Derrama Senhor No meu lar No nosso lar O amor Que nos une na dor Novas forças Refaz O amor une na dor E refaz as forças O amor em família Derrama Senhor Derrama Senhor Tuas bênçãos A linda Caxias Saudade de Caxias Eita povo de Caxias Do Maranhão Do norte e nordeste Do nosso país Deus abençoe Onde quer que você esteja Deus abençoe A sua família Que legal Pedindo bênçãos Agradecendo também E fazendo aqueles bons propósitos Para o ano de 2023 Essa é a tônica Do nosso bom dia Evangelizar de hoje Gente O Papa Francisco O Papa Francisco Ele divulgou uma oração E pediu Que a igreja toda rezasse Pelo Papa Emérito Bento XVI E nós vamos rezar agora Nós vamos entrar em oração Como já estamos Em comunhão Com o mundo inteiro E hoje Deixa eu falar aqui Hoje Nós vamos chegar próximos Aqui de São Francisco De Assis E a gente sempre reza a oração Pela paz Mas hoje a gente vai fazer Essa oração Em obediência Ao Papa Francisco Que nos pediu Para rezar Pelo Papa Emérito Bento XVI A nossa prece Pela intercessão De São Francisco De Assis Da Sagrada Família De Nazaré Queremos pedir Em favor do Papa Emérito Bento XVI Deus Todo-Poderoso E Eterno Tu és a saúde eterna Daqueles que acreditam em Ti Escuta nossas orações Por Teu servo enfermo Bento Para que Por quem Imploramos Ajuda da Tua Eterna misericórdia Por Cristo Nosso Senhor Amém Vai cantando Vamos Jesus Passear Cura Senhor Da minha vida Cura onde dói Cura Os enfermos Cura Com a Tua Graça A Vida Do Papa Bento XVI Entregamos nas Tuas Mãos Senhor Seja feita A Vossa Vontade Com uma Vela Que Vai Que Vai Se Consumindo Mas Que Vai Iluminando A Nossa Oração Papa Bento XVI Pelo Senhor 95 Anos De Uma Vida Toda Doada Amém Por Cristo Por Cristo Pelo Senhor Pelo Reino Pela Igreja Então Cura Senhor Vai Cantando Cura Senhor Cura Senhor A Força A Força Da Fé Papa Bento XVI Seja Confortado Amparado Pela Graça De Deus Onde Eu Não Posso Ir Onde Nós Não Podemos Ir A Graça De Deus Vai Todo Conforto Da Oração De Uma Igreja De Uma Igreja Inteira Que Ora Neste Momento E Entrega Nas Mãos De Deus Seja Feita A Vontade De Deus Em Favor Do Nosso Papa Bento XVI Mas Agora Gente Eu Quero Fazer Uma Nota Aqui De Falecimento E Também De Comunhão De Preces Ontem Nos Despedimos Daquele Que Será Eternamente Lembrado Como Rei Do Futebol Edson Arantes Do Nascimento Internacionalmente Conhecido Como Pelé O Maior Jogador De Futebol De Todos os Tempos Talvez Um Dos Maiores Representantes Do Brasil Da Cultura Brasileira Da Brasilidade Mundo Afora Católico Fervoroso Católico Fervoroso Devoto De Nossa Senhora Aparecida Frequentemente Era visto Usando Uma Corrente Dourada Com Um Grande Crucifixo E Ao Longo Da Vida Ele Acompanhou Cinco Pontificados Cinco Papas Teve A Oportunidade De Se Encontrar Com Três Papas Esteve Com Paulo VI Em 1966 E Recebeu A Benção Mais De Uma Década Depois Em 1978 Ele Esteve Novamente No Vaticano Desta Vez Com o Papa João Paulo II E O Último Encontro Realizou-se Na Alemanha Inclusive Ele Era Embaixador Da Jornada Mundial Da Juventude Naquele Período Convidado Pelo Governo Alemão Pela Igreja Da Alemanha Pelé Se Encontrou Também Com o Papa Bento XVI Em 20 de Agosto De 2005 Contudo Em 2014 Pelé Manifestou Publicamente O Seu Apreço Pelo Papa Francisco Na Mensagem Que Escreveu De Uma Camisa Do Brasil Da Seleção Brasileira Entregue Ao Santo Padre Este homem Que Além de um Grande Ícone Da Cultura E Do Futebol Brasileiro Foi Também Um Grande Cidadão Que Pacificou Guerras 1969 Uma Guerra Foi Paralisada Na República Democrática Do Congo Naquele período Chamava-se Zaire Para Ver Pelé Jogar E De Certa Forma Também É Um Comunicador Do Congraçamento Da União Dos Valores Quando Ele Fez O Milésimo Gol Pediu Em Favor Das Crianças Em Favor Dos Mais Pobres Um Cidadão No Rigor Do Termo Que Deus Acolha O Nosso Edson Arantes Do Nascimento Pelé Este Homem Que Também Viveu Muitos Valores Na Nossa Fé Que Possa Ser Tão Bom Para Deus Para O Céu Na Glória Como Foi Entre Nós Com As Pessoas Com Quem Conviveu Com O Brasil Que Tão Dignamente Ele Representou Um Brasileiro Autêntico Um Homem De Valores Também Que Tem Certamente Suas Fraquezas Suas Limitações Como Todos Nós Temos Mas Alguém Que A Gente Tem O Maior Orgulho De Dizer É Dos Nossos É Brasileiro É Nosso Representante Seja Acolhido Na Glória Dos Céus Deus Abençoe E Deus Acolha Edson Arantes Do Nascimento O Nosso Pelé Ô Gente Olha O Coração Tá Apertado Eu Sei Disso A Gente Tá Olhando Essas Imagens Do Pelé Vai Passando Tantos Filmes Na Nossa Cabeça Tantas Boas Lembranças Mas Acabam De Chegar Aqui Pelo Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Mais Coisas Que A Gente A Gente Quer Também Triturar Por Aqui Galo Joaquim Olha O Que Chegou Aqui Desemprego A Maria Pereira Mandou Essa Palavra Pra Gente A Dona Maria Pereira Ó O Que Que Vai Acontecer A Dona Maria Pereira Com Desemprego Já Era Tá Triturado As Dores Também Olha Gente Dores Nos Joelhos Aqui Dores Nos Joelhos A Catarina Mandou Dores Nos Joelhos Joaquim Olha O Que Vai Acontecer Agora Dá Uma Olhada Galo Joaquim É Agora Olha O Barulhinho Fique Pra Trás Fique No Passado Angústia Ansiedade A Elza A Elza Lúcia Mandou Pra Gente Vamos Triturar Também Elza Vamos Lá É Joaquim Vamos Triturar Angústia Ansiedade E Vamos Deixar Pra Trás Mas As Lembranças Ah Última Aqui Brigas Oh Minha Gente Hoje É Dia De Rezar Pela Família Olha O Que A Gente Vai Triturar Agora Joaquim Dá Uma Olhada Nada De Briga Nada De Briga Galo Joaquim Quem Mandou Que Triturar A Briga Aqui Foi A Flaviane Feitosa Vamos Triturar As Brigas Agora Vai Lá Vai Triturando E Que O Senhor Nos Dê Paz Em Família Esse Barulhinho É De Propósito Gente Pra A Gente Triturar Mesmo Tá Triturado E Vamos Deixar No Passado Aquilo Que Não Condiz Mais Com A Vida Nova Que Nós Queremos Em 2023 Carlos Cruz A Gente Já Vai Pro Intervalo Mas Antes Carlos Dá Uma Olhada Aqui Nisso Aqui Galo Joaquim Presta Atenção Olha Como É Que Tá Aqui O Nosso É Praticamente Uma Ceia Isso Aqui Não É Café Da Manhã Não Joaquim Dá Uma Olhada Tem As Frutas Tem As Frutas Já Preparando Tem As Frutas Já Preparando A Nossa Ceia Tem Aqui As Uvas Tem As Castanhas É Tem O Nosso Croissant De Frango Galo Joaquim Tinha Que Terminar Assim Né 2023 É Tinha Que Terminar Com Croissantzinha De Frango Galo Joaquim Nada Pessoal Ah E Também A Palha Italiana Que Tá Aqui E A Romã E As Ameixas Aqui Gente É Sinal De Fartura Não Tem Nada A Ver Com Superstição Isso Aqui Não Hein Amigos Atenção As Frutas Oleogenosas Né Também A Própria Romã São Frutas Da Cultura Oriental Do Oriente Médio Que Nos Falam Sempre De Fartura De Abundância E É O Que Nós Queremos Abundância Das Bençãos De Deus Nada A Ver Com Superstição A Nossa Ceia Tá Montada É Um Café Ceia Hoje Aqui Galo Joaquim Ah Tá Maravilhoso Demais Eu Vou Servindo Café Carlos Porque A Gente Já Vai Pro Intervalo Enquanto Isso A Gente Vai Tomando Um Café Bora Lá Vou Servir Aqui E Daqui A Pouco A Gente Tritura Mais Coisa Por Aqui Olha Só Quero Paz No Meu Coração Solta A Voz Quem Quiser Ser Meu Amigo Que Me Dê A Rã Pela Intercessão Da Sagrada Família O Tempo Passa E Com Ele Caminhamos Todos Juntos Sem Parar Nossos Passos Pelo Chão Vão Ficar Imagens de Avelino Lopes No Piauí Bom Dia Estado Do Piauí Bom Dia Avelino Lopes Sonho Que Vamos Ser Todo Dia E Muito Bom Humor Escuta Nossas Orações Escuta Nossas Orações Por Teu Servo Enfermo Bento Para Que Imploramos A Ajuda De Tua Eterna Misericórdia Por Cristo Nosso Senhor Amém A Teleção A Teleção está de casa nova Venha aproveitar as promoções e novidades que preparamos para você Na compra do seu óculos completo você ganha 10 cartelas de pilhas A Teleção está no coração da cidade entre as duas marechais Você sabia? A liturgia diária da Paulos Além de conter todas as celebrações litúrgicas mensais da igreja Possui outras celebrações especiais para diversas ocasiões Entre elas o círculo bíblico que traz uma proposta orante e dinâmica da palavra de Deus A liturgia diária da Paulos é referência em qualidade, inovação e amor à palavra de Deus Assine a liturgia diária Televisão não se faz sozinho Porque televisão é feita de gente Gente de todo canto desse país Evangelizamos pelos meios de comunicação Graças a parceria que temos com diferentes padres, bispos, religiosas, pregadores e de muitos outros Que juntos formam a TV Evangelizar Somos feitos de união Somos feitos para você Somos a TV Católica da Família Brasileira Evangelizar é preciso Olá, eu sou o Richard Rasmussen E agora eu estou aqui na TV Evangelizar E se você gosta de pet Você não pode perder o nosso programa Bichos S.A. É hoje É, Galo Joaquim Estamos de volta aqui no segundo bloco, Joaquim E eu estava, gente do céu, essa mesa de hoje está especial demais Para a gente ir preparando a ceia É o último programa, o último Bom Dia de 2022 Tem que ser especial E a castanha, ai maravilhosa Isso faz bem Claro que não pode exagerar em nada Tudo nessa vida exagerada é complicado Mas faz muito bem, são frutas São, aliás Castanhas são, o que? Óleos genosas E faz bem para a saúde Aquele colesterol bom Ó gente, isso aqui é dica de saúde Que já me passaram Eu estou vendendo o que eu comprei Mas na quantidade certa faz bem para a saúde Exagerado não, claro que não Mas olha como está maravilhosa a nossa mesa Tem frutas, tem uva Tem as nossas romãs hoje aqui E você tomando café com a gente Fala para a gente como é que está o seu café Acompanhando aqui hoje o Bom Dia Evangelizar E tem muita gente conosco, Galo Joaquim Aqui no youtube.com.br TV Evangelizar Oficial Dá uma olhada nisso Olha quanta gente A Thaís Paula, Maria Joaquim, tem uma galera A Thaís Paula, Maria José Teodoro de Oliveira Aniversariante de hoje Maria José Teodoro Parabéns Maria Ah, que Deus abençoe Que Deus abençoe É de onde? De Divinópolis, Minas Gerais Um abraço para Divinópolis Eusânia Castro Bom dia, sou de Fortaleza Quero destruir a Quer destruir a injustiça Ou a política injusta Eu também quero, minha irmã Vamos destruir isso aí Votar com consciência E também ter cidadania, claro A Rosa Oliveira Quer triturar Aquilo que não condiz com a família Da mentira Discórdia Desavenças familiares O alcoolismo Vamos triturar tudo isso aqui, minha gente É o povo participando com a gente Em massa aqui, Galo Joaquim Olha que legal A Rosa Oliveira Sagrada Família de Nazaré Minha família vossa é Aumenta a minha fé Rafa O Rafael Manzotinho O Rafa de Americana Está com a gente, Carlos O Rafa, você é fã do Galo Joaquim Bom dia, Padre Francisco A sua bênção Saudades Um beijão Para todos vocês Amo a obra evangelizar É preciso Que legal, gente Obrigado a você que está com a gente Em mais um Bom dia, evangelizar Hoje especial 30 de dezembro A gente está Às portas De um ano novo Muito especial Com a imagem de Dr. Camargo Vamos visitar Dr. Camargo Galo Joaquim Vamos dar bom dia Para Dr. Camargo Isso aí, Joaquim Vamos cantando então Com o Carlos Pedindo paz E bênçãos Para a família E para o nosso ano novo E para o nosso ano novo E nenhuma família Comece em qualquer repente 25 graus agora em Dr. Camargo Canal 12 Acabo Rezando pela sua família Por falta de amor Peça bênçãos Para o seu lar A sua casa Que um casal Seja um Para o outro De corpo E de mente E que nada no mundo Separe um casal sonhador Que a família Olha aqui E que o homem Carregue Nos ombros A graça De um pai Vamos triturar Depressão agora É, já disse Aqui agora Que a mulher Que a mulher Seja um céu De ter Depressão Fique para trás Com as bênçãos Do Senhor É, já disse Aqui Abençoa Senhor Solta a voz Agora Abençoando a sua família Vai lá Abençoa Senhor As famílias Amém Visitando o Dr. Camargo Aqui no Paraná A gente vai abençoando As nossas famílias Pedindo bênçãos E graças Tem uma que eu quero Triturar agora Carlos Enquanto você canta Solta a voz Olha o que nós vamos Triturar agora Os traumas Traumas familiares Muita dor Que fica acumulada Na história Fique para trás Curado Pela graça de Deus Abençoa Senhor Para terminar Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Ah que legal Eu gostei muito Dessa dinâmica Que a nossa produção Nossa direção Preparou Hoje aqui Porque realmente A gente quer Olha gente Tem que Para entrar um ano novo Cheio de propósitos Bons e de graças E bênçãos A gente precisa Deixar muita coisa Para trás A gente vai acumulando Acumulando cascas De pintura Na nossa vida E esses traumas Dores Essas situações Que a gente Não vale a pena A gente levar adiante Algumas delas A gente leva Como cruz A gente não pode evitar Não tem como evitar Mas algumas A gente tem como evitar Sim Deus nos dá esse poder Essa graça De deixar para trás De não ir levando Um sofrimento adiante Purifique o teu coração De tanta coisa Que não condiz mais Com a vida nova Que você quer E eu quero Em 2023 Gente deixa eu falar agora Da Peregrina Brasil Terra Santa e Turquia Venha com a Peregrina Brasil Para a Terra Santa e Turquia Os viajantes Dessa peregrinação Conhecerão as mais belas Cidades basílicas E monumentos Da Terra Santa e Turquia Onde dispõe De um grande acervo Histórico e cultural Mundialmente conhecido Por sua beleza E de um valor inestimável Para a comunidade Euroasiática Venha junto Com o padre João Marcos Pollack E a missionária Camila Alves Olha o Rio Jordão Você vai renovar o batismo É Parceria com a TV Evangelizária Peregrina Brasil Esta incrível peregrinação Você vai conhecer Na Terra Santa e na Turquia Durante 13 dias De muita espiritualidade Imersão na Bíblia E na cultura Desses dois países Na Terra Santa Você vai ver O Mar da Galileia Olha o Muro das Lamentações O Monte das Bem-Aventuranças O Monte Carmelo O Mar Morto Belém O local do nascimento de Jesus O Monte das Oliveiras A Basílica da Natividade Jerusalém A Sala do Cenáculo E o Santo Sepulcro Olha o Mar da Galileia Você vai fazer um passeio de barco Maravilhoso Inesquecível aí Na Turquia Conheceremos toda a beleza Da cidade de Istambul Através de um city tour histórico No qual passaremos Pelo Mar Negro Mar de Mármara O Palácio Top Cap A Mesquita Azul A Basílica de Santa Sofia O Hipódromo Romano O Grande Bazar Que é um centro comercial Que dispõe de todo um fascínio oriental Peregrinar nos faz entender melhor As Sagradas Escrituras E conhecer a vida dos santos Olha as tulipas de Istambul Maravilhosas Peregrinar também Evangelizar Evangelizar é preciso Peregrina Brasil Realizar o seu sonho É a nossa missão Atenção Galo Joaquim Chama o povo agora É Galo Joaquim Porque em julho Julho de 2023 Telefone WhatsApp Da Peregrina Brasil Tá na tela Você tá vendo 11 29 42 83 32 11 29 42 83 32 Ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br Você vai garantir a sua vaga Nesta viagem inesquecível E vai conhecer tantos outros roteiros No site peregrinabrasil.com.br Mas agora caríssimo Carlos Cruz É o momento Da palavra de Deus Agora A gente vai se debruçar Sobre a palavra Que salva Um refrãozinho Para abrir o coração Carlos Dá para ser? Colossenses Capítulo 3 Abra sua Bíblia agora Colossenses 3 Preciso Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu servo Fala do irmão Na palavra Senhor E no meu coração Duas cartas De maneira especial Paulo fala Sobre a vida em família Bom A maioria delas Ele fala Mas sobretudo Efésios E Colossenses Colossenses Como é um pouco Anterior a Efésios A carta aos Efésios A gente pegou de Colossenses Capítulo 3 Versículos 12 A 21 Abra sua Bíblia comigo Carta de São Paulo Aos Colossenses Capítulo 3 Versículo 12 A 21 Que o Senhor Vos faça crescer E avantajar Na caridade mútua Para com todos os homens Como o nosso amor Para convosco Que Ele confirme Os nossos corações E os torne irrepreensíveis Na presença Do nosso Deus Pai Por ocasião Da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E agora vem a exortação A caridade E ao trabalho No mais irmãos Olha só Arrependei-vos Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui O texto Correto Estava na página errada Gente Agora sim Não pretendo dizer Que já alcancei Esta meta Em meu coração A vida em família Nos coloca No caminho E é sempre um caminho Depois do primeiro passo Vem o segundo Abra sua Bíblia comigo Colossenses 3 12 Aqui está Portanto Portanto Para a palavra de Cristo Fostes Chamados A fim de formar Um único corpo E sede agradecidos A palavra de Deus A palavra de Cristo A palavra de Cristo Habite em vós Plenamente Vamos para o versículo 18 Mulheres Sede solícitas Sede solícitas para com os vossos maridos Porque assim convém ao Senhor Maridos Amai as vossas mulheres E não as trateis E não as trateis com aspereza Filhos Atenção filhos Obedecer em todos Vossos pais Pois isso agrada ao Senhor Pais Deixai de irritar Os vossos filhos Para que não se tornem Desanimados Olha gente Tem uma palavra Para a esposa Tem uma palavra Para o esposo Tem uma palavra Para você que é pai Você que é mãe Tem uma palavra Para você que é filho São Paulo fala aqui Acabamos de ouvir Que existe um mandamento Sagrado da lei Que vem acompanhado Com uma promessa De bênção A obediência dos filhos Com relação aos pais Mas ele diz Pais Não desanimeis Os vossos filhos Gente A família é uma instituição Tão maravilhosa Pensada por Deus Com tanto amor Com tanto critério É o lugar de se nascer De se crescer De se desenvolver E é o lugar De um dia morrer Que bom que existam Lugares Casas de acolhida Para que Para crianças Que nasceram Sem o conforto De uma família Mas que pena Que tenha que haver Porque a família É o lugar de se nascer Que bom que haja Casas de acolhida E a igreja Se destaca nisso Para idosos Pessoas que não Tenham dinheiro Na sua velhice Na sua idade avançada Mas que pena Que algumas pessoas Não tenham o conforto De uma família Ao envelhecer E nós estamos hoje Com um modelo perfeito Aqui de família A Sagrada Família De Nazaré Modelo De todas as virtudes cristãs Modelo também De trabalho Modelo de oração Modelo de obediência A Sagrada Família De Nazaré Onde Jesus nasceu Deus quis precisar De uma família A família que é Instituição divina Deus quis também Assumir no seu filho No lar da Sagrada Família de Nazaré Para colocar Para colocar A família como instituição divina Como modelo agora Redimida pela vida E pela missão Do Senhor Como nosso grande modelo José É o que menos fala Não há uma palavra Na Bíblia Entre aspas Que tenha saído Da boca de José Mas era o chefe Por assim dizer Da Sagrada Família Olha a pedagogia de Deus Nossa Senhora Mulher Mãe Aquela que cuida Modelo de todas as mães De todas as mulheres E Jesus Modelo de todos os filhos Mesmo sendo filho de Deus Aprendeu o que significa A obediência Obediência aos seus pais O Evangelho de São Lucas Resume 30 anos Da vida de Jesus Dizendo que ele era Obediente aos seus pais Foi para Nazaré Era submisso E obediente aos seus pais Olhemos para essa Sagrada Família E peçamos bênção Para as nossas famílias Vai cantando E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um céu de perdura A conchego e calor E que os filhos Conheçam a força Que brota do amor Estenda as suas mãos Abençoa a sua família Comigo, com o Carlos Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Benção sobre a sua família Sobre as nossas famílias Nesse tempo em que celebramos O Natal e de maneira especial Uma família Na qual Jesus nasceu Que Ele nasça também Na sua família E seja de bênçãos Esse novo ano Que se aproxima Gente, olha Falando no ano novo Que se aproxima Fique ligado na nossa Programação especial De ano novo A gente vai ver uma tela Agora com a programação Meio dia Meio dia Assista o filme O Quebra Nozes Depois 15h30 O Cine Família O Anjo da Guarda 19h Santa Missa De Ano Novo É no dia 31 Essa programação É de amanhã Viu gente 19h Santa Missa De Ano Novo Celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti Com o tema Agradeçamos a Deus Pelo ano de 2022 O dom da gratidão O dom Eu quero destacar Essa missa gente Quero destacar Essa missa Jesus certa vez Curou 10 leprosos Só um voltou Para agradecer Só um E ele perguntou Onde é que estão Os outros nove Não voltaram Para agradecer Então volta Para a tela agora Olha esse horário 19h Santa Missa De Ano Novo Celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti Com o tema Agradeçamos a Deus Pelo ano de 2022 21h Em casa Com a Adriana Arides Especial de Ano Novo E as 23h Já entrando Na contagem regressiva Para 2023 O festival Aleluia Você vai acompanhar Aqui na programação Do dia 31 Da TV Evangelizar Legal Agora Olha só Aí no domingo O primeiro dia De 2023 Às 6h Da manhã A TV Evangelizar Transmite a Santa Missa De Solenidade de Maria Mãe de Deus Direto do Vaticano Hoje a gente Deixa eu contar Para vocês Essa celebração É muito especial Foi instituída Em 1931 Pelo Papa Pio XI Porque Os pagãos Celebravam o primeiro dia Do ano Como uma devassidão E superstições E os católicos Não Consagram Já desde o primeiro dia Do ano Todo ano A Nossa Senhora E essa missa Da Solenidade de Nossa Senhora É uma missa Voltada Para celebrar Dois dogmas marianos A maternidade divina De Nossa Senhora Conselho de Éfeso 431 Teotocos Mãe de Deus Ela é Mãe de Deus E também A maternidade virginal De Nossa Senhora O dogma da virgindade De Nossa Senhora Maria foi virgem Antes, durante e depois Do parto Esse é o tema Da celebração De Nossa Senhora Mãe de Deus O primeiro dia do ano E assim As demais solenidades Marianas Durante todo o ano Já são programadas Com esta primeira E grande solenidade Da Mãe de Deus Transmissão então Às seis da manhã Da missa direto Do Vaticano Aqui no dia Primeiro de janeiro Ao vivo Você vai acompanhar O Papa Francisco Vai celebrar E você vai acompanhar Tudinho aqui Na TV Evangelizar Olha, esse dia também É o dia mundial da paz Você já vai entregar E pedir paz Para o seu ano O Papa Paulo VI Em 1968 Instituiu então O dia mundial da paz Você vai acompanhar agora Talvez se a gente tiver aí Vamos rodar Algumas imagens Da missa do ano passado Como foi o ano passado A celebração Lá na Basílica de São Pedro O ano já é consagrado Todo a Deus E a Nossa Senhora Você já clama paz Para o seu ano novo Combinado Seis da manhã Dia de ano novo Você vai despertar cedinho Vai acompanhar tudo aqui A transmissão Ao vivo Direto do Vaticano Da missa De ano novo Presidida pelo Papa Francisco Que legal Que legal Depois da Santa Missa Soloridade de Maria Continuaremos com a programação Especial de 2023 Aqui na TV Evangelizar Nove horas Despertar para o amor Com o Padre Ezequiel Dalpozo Dez horas a humilha Com o Padre Christian Shankar É a programação Da TV Evangelizar Toda recheada de conteúdo especial Para você que vai acompanhar em casa Também pelo Youtube Também pelo aplicativo Nós estamos sempre com você Aonde que você estiver Onde for Onde você sintonizar a gente Pelo meio que for A TV Evangelizar Vivendo Cada dia do ano Do primeiro ao último Junto sempre com você E eu tenho um convite especial Minha gente Vem aí um evento Para você começar o ano De 2023 De maneira muito abençoada Na presença do Senhor Em sintonia com o nosso Deus É o 11º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso Com o Padre Reginaldo Manzotti Após dois anos Ele volta a acontecer No formato presencial Você está convidado A estar conosco Nos dias 25 e 26 de Fevereiro No Centro de Eventos Do Parque Barigui Em Curitiba Na companhia do Padre Reginaldo Manzotti Nós vamos buscar paz E fortalecer a fé Em um encontro inesquecível Olha o clima aí É o Padre Reginaldo Manzotti Comandando o Retiro As pregações As Santas Missas Momentos de Adoração Ministério Evangelizar Toda a equipe da TV Evangelizar O tema central vai ser A vida plena em Cristo A vida plena em Cristo Garanta sua vaga em ir Vagas limitadas gente O Centro de Eventos é amplo Mas é vaga limitada Evangelizar é preciso.com.br Você se inscreve Garanta sua participação A sua vaga Nesse evento maravilhoso É o 11º Retiro Nacional Evangelizar é preciso Joaquim vamos fazer Uma viagem internacional agora É Joaquim vamos visitar Catuete No Paraguai Com imagens de Catuete A gente vai cantando Carlos E vamos para o intervalo E a gente volta já É rapidinho 23 graus em Catuete Agora no Paraguai Nossos irmãos paraguaios Deus abençoe Vai cantar Vai cantar Perdoa as mágoas Supera as ausências Celebre a chegada de 2023 Aqui com a gente Aumenta o volume da TV Evangelizar Esse é um presente Danilo Diba canta uma seleção De sucessos em um show especial Que promete ser a trilha sonora Perfeita para o seu ano novo Eu te espero Para cantarmos Para rezarmos E para emocionar o nosso coração Nessa espera de um novo ano Que está prestes a chegar Show especial de ano novo Com Danilo Diba Hoje Sete da noite Aqui Na TV Evangelizar Por mais longe Que a gente tenha chegado Por maior que seja O que conquistamos Ou construímos Nada Nada se compara Ao sacrifício de Cristo Por nós na cruz Reconhecer a grandeza Desse gesto É um dom divino Dado a nós E é por isso Que o sacrifício de Cristo Representado na devoção A Jesus da Santa Chagas Junto da intercessão A Nossa Senhora do Carmo A São José E a São Pio de Pietreutina É um dos carismas Da obra evangelizar Estamos edificados Estamos edificados Neste amor Estamos edificados Perante as Santas Chagas De Cristo Evangelizar É preciso O Aliança acaba de inaugurar Uma nova loja Aliança Núcleo de Móveis Projetados Durante todo o mês de janeiro Projetados com 12 anos de garantia 72 pagamentos sem juros Primeira só no próximo Natal 30 16 90 74 30 16 90 74 Agende seu horário Ou venha direto Na pracinha do Novo Mundo Aliança tem tudo em móveis E como dizia o seu agir Garanta e prova Ninguém vende por menos Para entender tudo isso É só com o joelho no chão E com muita oração Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Hoje Duas da tarde Aqui na TV Evangelizar Hum Eu voltei mastigando A castanha de caju Aqui Galo Joaquim Maravilhosa Maravilhosa A nossa ceia hoje Não é uma ceia Porque não é noturna É um café da manhã Com cara de ceia Maravilhoso O nosso café da manhã E o nosso café Galo Joaquim Para variar Delicioso Delicioso demais Eu vou deixar um pedaço Hoje sobra para você Galo Joaquim Vai sobrar fruta Vai sobrar também O assado de frango Aqui que eu sei que você gosta Peronomutio Peronomutio né Joaquim E tem também a palha italiana Enfim O nosso café Especial hoje Nesse dia em que estamos Último programa gente 2022 Mas 2023 Estamos juntos de novo Com a graça de Deus A gente volta Sempre Sempre uma honra Uma alegria Uma prazer Uma bênção Chegar aí no seu lar Você que está com a sua TV ligada Acolhendo a gente É uma bênção E eu sei da responsabilidade que é Por isso Já passei de manhã na capela Aqui da obra E já entreguei esse programa Entreguei a sua vida também As pessoas que estariam assistindo Sua família A gente vive num contexto da oração Tudo que a gente faz aqui também Na obra evangelizar É preciso na TV evangelizar Obrigado a você que está com a gente Em tantos lugares Tantos lugares Por tantos meios Por tantos modos Sobretudo quem recebe Sinal aberto via satélite Da TV evangelizar Como por exemplo Em Giparaná Que a gente vai visitar agora Galo Joaquim Giparaná Rondônia Vamos pra Rondônia Olha que legal Joaquim Isso aí Bacana 23 graus em Giparaná Vamos cantando com o Carlos Canal 31 Sintonizando a gente Em Giparaná Continuando triturando aqui ó Vamos triturar agora Todas as doenças Vamos triturar comigo A Josélia Barbosa Mandou pra gente Josélia dá uma olhada Dá uma olhada Joaquim Triturando Olha o barulho Não tem problema Vamos servir ao Senhor É lugar do teu amor Ah esse a gente precisa triturar Pra viver em família O ódio E os pensamentos ruins Francisca mandou Francisca dá uma olhada Triturando o ódio Pensamento ruim Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Olha só gente Fofocas também Eugênia Castro Aliás aí Usânia Triturando as fofocas Joaquim eu gostei dessa brincadeira Mas mais do que uma brincadeira É algo muito sério gente A gente leva com leveza Claro Olha Ah vamos triturar mais uma aqui Enfermidades espirituais Hum Olha A Marina de Oliveira Pediu pra triturar As enfermidades espirituais E a gente tá triturando agora aqui ó É uma dinâmica leve Porém O sentido você sabe qual que é É colocar tudo Nas mãos de Deus E A partir de algo que você Renuncia Com a autoridade que você tem De filho de Deus Triturando ali literalmente Deus É atento ao seu propósito E falando em propósito gente Olha Aqui estão as palavras Fortes De propósitos Para este ano Vamos pegar hoje mais algumas Tá aqui ó Tá aqui Ah Essa é muito importante Na família Misericórdia Sexta da misericórdia Essa não podia faltar Porque nós somos Devemos ser misericordiosos Como o Pai Nossas famílias São lugares de misericórdia Misericórdia Senhor Que a gente seja também Misericordioso Instrumentos da misericórdia Mais uma Mais uma O carro Ah O eu fui O nuco Etíope Foi evangelizado Enquanto viajava No seu carro Que seja um instrumento De bênção Você quer conquistar O seu carro Neste ano Vamos colocar como propósito Também Que ele te leve Por boas viagens Durante este ano Todo Essa é maravilhosa Ah Para superar As truculências da vida Olha o que a gente Tirou aqui Gentileza Seja mais gentil Durante este ano Faça este propósito De ser Um apóstolo Uma apóstola da gentileza Mais uma Ah vai ficar algumas para trás Mas É só um símbolo De tantas que você quer Ah essa aqui é importante É uma palavra chave Para o cristão Dá uma olhada Testemunho Que você possa testemunhar Sua fé A sua vida de fé Neste ano E a gente vai colocar aqui Na Bíblia Mas vamos fazer o seguinte A gente vai colocar Dentro da palavra de Deus Daqui a pouco a gente vai voltar Em todas essas Que a gente já colocou aqui Durante toda esta semana As palavras Propósitos Para esta Para esta Virada Virada de ano Mas virada também Na sua vida Virada de um ano Velho para um ano Novo De uma vida velha Antiga para uma vida Nova De um homem velho Para uma Mulher Um homem novo Uma mulher velha Antiga para uma mulher Nova Uma família antiga Para uma família nova Que seja um momento De grande renovação Espiritual Na sua vida E vamos fazer o seguinte Gente Vamos agora Juntar Todos esses Papeizinhos Aqui Que estão aqui É Que você foi colocando Com a gente Durante essa semana Olha aqui Quantas palavras Como é que você faz Por exemplo Para testemunhar A sua fé Não ter vergonha De Deus Da sua vida De fé Peça então A Deus Essa virtude De evangelizar Como é que você Vai ser mais gentil A gentileza Evitando a troculência Tendo mais paciência Peça essa virtude A Deus A virtude da paciência Como é que você vai Por exemplo Ser mais misericordioso Como é que você Vai alcançar A misericórdia Jesus manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Reza comigo Jesus manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Como é que você Vai ter mais resiliência Resiliência Mais força Não desista Não desista Deus te dá essa força Você tem uma força Que você nem imagina Tome posse Dessa força E seja resiliente Como é que você Vai ter discernimento Ah Essa é uma palavra Chave Então diga Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Me dá o discernimento Entre o bem e o mal Entre o certo e o errado Entre o que edifica E o que destrói E cada uma das palavras Junto Está Uma virtude Aqui está Alvo Meta Como é que vai ser? São Paulo diz Esquecendo o que fica Para trás Eu me lanço Para a meta Para o alvo O ano está terminando Gente E eu vou terminar Com essa Conversão 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 significa Mudança de caminho O caminho antigo A gente retoma O caminho novo Mas conversão É algo Para todos os dias Eu vou deixar aqui Dentro da Bíblia Para que a gente Não se esqueça Que é iluminado Pela palavra de Deus Que a gente busca Todas essas palavras Chaves E todos esses propósitos Para o nosso novo ano De 2023 Mas vamos fazer o seguinte Muita gente Mas muita gente Galo Joaquim Mandou a gente Triturar as coisas aqui Algumas coisas Que não condizem mais Joaquim dá uma olhada Traição Mentira Doença Meu Deus Que palavras terríveis Quem mandou para a gente Foi a Marli Nunes Marli Traição Mentiras Doença Olha o que a gente Vai fazer agora Olha o que você Tem a chamada a fazer Minha irmã E todo mundo Que está assistindo a gente Vamos triturar Desunião na família Vamos triturar isso aqui Doroteia Melo Desunião na família Que a sua família Seja unida Unida na graça de Deus No amor de Deus Vai triturando Mas é muita gente Joaquim Muita gente Vamos ver Olha o pessoal Está mandando triturar Não é diretor Mandando Angústia A gente vai continuar Depois que terminar o programa A gente vai continuar Triturando aqui Desilusão Angústia O que mais? Deixa eu ler aqui Para o povo Frustrações Eu vou triturar As angústias E nesse sentido A última que eu vou Triturar agora Angústia Tem uma Um sentido Pode ser positivo De angústia Angústia No sentido Do que me leva Para frente Que me leva Para esperança Mas uma angústia Que me leva Para baixo Não A gente tritura Vamos triturar Angústia Aquilo que me angustia É Galo Joaquim Essa com essa dinâmica A gente quis trazer Para você A importância De virar Esta página Na sua vida E virar com esperança E com fé Quero agradecer Imensamente a você Que esteve conosco Durante todo este ano No dia 11 de janeiro De 2022 Eu cheguei por aqui No Bom Dia Evangelizar Estamos até hoje Com muita alegria Virando agora Um novo ano Queremos estar juntos Em 2023 Carlos Você representa Todos aqueles cantores Músicos que passaram Por aqui Deus abençoe O seu caminho também O seu ano Sua família E vamos terminar cantando Bora lá Cantando então Agradecendo a Deus Por mais um ano Que tivemos Pedindo paz e bênção Para sua família Para todos vocês Nos corações Deus abençoe O seu dia E o seu ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Belo Joaquim O tempo passa E com ele Caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia Nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia Amém